Com certeza você já ouviu falar que mudar aqui o número de processadores melhora o desempenho do computador. Só que isso não é verdade. Essa função não foi projetada para melhorar o desempenho do computador. Por padrão, o Windows já gerencia automaticamente todos os núcleos disponíveis de acordo com a necessidade para equilibrar a carga de trabalho. Então, alterar as configurações manualmente, trocar o número de processadores, pode na verdade causar instabilidades e até um desempenho bem pior na sua máquina. Essa função aqui, na verdade, foi projetada para identificar problemas de hardware ou para testar a instabilidade de aplicativos em diferentes configurações de CPU. Não para deixar o PC mais rápido, como muitos falam por aí. Então, a menos que você seja um desenvolvedor de software que quer testar como um determinado programa, algum aplicativo funciona com diferentes configurações, você nunca deve ativar essa opção no seu computador, principalmente achando que ele vai deixar a sua máquina mais rápida. Bora desmistificar tudo isso e outros mitos agora. Fala galera, Hercules aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas coisas sobre computador que com certeza você aprendeu errado ou te ensinaram da forma errada e que pode, sim, acabar com o desempenho geral da sua máquina. Inclusive, como está no título aí, pode destruir o seu PC. Então, bola comigo até o final do vídeo. E claro, se gostar do conteúdo, tapoca o dedo no like para fortalecer e se inscreva no canal, combinado? Como eu expliquei no início do vídeo, alterar os núcleos do processador do Windows não faz o que todo mundo fala por aí, que é aumentar o desempenho do PC. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar vários vídeos de pessoas ensinando justamente isso, dizendo que é a maior maravilha que tem para você fazer no PC, que o PC vai ficar realmente muito rápido. Só que na realidade, como eu disse, o Windows já faz isso automaticamente. Você mexer nessas configurações pode causar mais problema do que solução. Então, não mexa nisso. Não mexa. Ele serve apenas para diagnósticos, caso seja necessário, ou para testes, para testes de aplicativos, por exemplo. Então, não mexa. Não mexa nisso aí. Deixa exatamente como está, por padrão, que já vai funcionar perfeitamente. Uma outra coisa que eu vejo muita gente indicando é que você use programas para limpeza de registros, dizendo que essa limpeza dos registros vão otimizar o sistema. Só que, mais uma vez, é um mito. Na realidade, essa limpeza de registro pode apagar entradas importantes do sistema e causar muitos problemas. Eu já expliquei um pouco sobre isso lá naquele vídeo sobre o Cclean, onde eu mostro lá o porquê você não deve utilizar. E, até então, eu mantenho a mesma opinião. Não recomendo que você utilize o Cclean justamente por fazer esse tipo de limpeza no PC, que causa muito problema, muita falha no Windows. Eu recomendo que você veja esse vídeo para você deixar de uma vez por todas e utilizar esse tipo de programa. O link para esse vídeo eu vou deixar aqui no card e também no primeiro comentário fixado para facilitar para você. O ideal, realmente, é você deixar o Windows mesmo cuidar disso. Porque o próprio Windows, ele já tem recursos e ferramentas integradas que fazem essa limpeza de todos os registros automaticamente. Então, não precisa fazer isso. Uma outra coisa também que várias pessoas indicam é que você tem que ficar o tempo inteiro atualizando os seus drives. Os drives do computador, né? Você tem que ficar atualizando sempre. E isso, obviamente, é mais um mito. Atualizar todos os drives pode, sim, melhorar o desempenho do PC. Porém, tem algumas exceções. Por exemplo, quando você formata o PC, é super importante você instalar todos os drives, todos eles atualizados e tal. Porque, realmente, nesse caso, pode, sim, aumentar o desempenho do PC, a velocidade do PC no geral. Porém, você não precisa ficar o tempo inteiro atualizando esses drives. Principalmente os drives que não são essenciais. Porque esses drives podem causar conflitos no sistema e, claro, vai dar problema. Vai começar a dar tela azul, por exemplo. Evita de estar atualizando esses drives a todo momento, porque não tem necessidade. Uma outra coisa que o pessoal costuma recomendar bastante aí é a questão da desfragmentação de disco. Aqui eu tenho que abrir dois parênteses pra explicar um pouco pra você. Se o seu computador tem HD, é super recomendado que você, sim, tenha uma rotina de desfragmentação do HD. Hércules, eu preciso desfragmentar o HD todos os dias? Não, não é necessário. Basta você desfragmentar, vamos supor, você usa muito o computador todos os dias, o dia inteiro, o seu computador. Desfragmenta uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. É mais do que suficiente. Não é necessário você ficar desfragmentando todas as vezes que você liga o PC. É totalmente desnecessário e pode até, inclusive, acelerar o processo de desgaste do HD. Então você vai acabar perdendo esse HD mais rápido. Já sobre os SSDs, eu tenho que explicar um pouco melhor pra ver se o pessoal entende de fato. No geral, o SSD não precisa ser desfragmentado, porque em teoria ele não fragmenta. Porque a própria estrutura do funcionamento dele é completamente diferente. Porém, vamos abrir uma aspas aqui bem grande. Há casos, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, em que é sim necessário fazer uma desfragmentação do SSD por alguma falha. Por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo de pegar computadores que tem sim o SSD, SSD original, de excelente qualidade e tal, e o computador completamente travado. Então, ao verificar o SSD, o SSD estava completamente fragmentado. E aí sim, eu tive que desfragmentar esse SSD pra máquina voltar a funcionar como deveria. Ou seja, desfragmentar SSD melhora sim o desempenho da máquina, só em casos específicos. Se você nota que o PC tá com algum problema, não tá rendendo aí o que deveria, verifica se o SSD não tá fragmentado. Se você quiser aprender qual é a forma correta pra desfragmentar um HD ou, se for o caso, um SSD, eu vou deixar um vídeo linkado no card, também no primeiro comentário fixado. Então, clica aí e dá uma olhada nesse vídeo que com certeza você vai gostar. Mas o mito que o pessoal sempre fica enchendo o saco aí falando é sobre reiniciar frequentemente a máquina, dizendo que vai resolver problemas. Assim, em alguns casos, reiniciar o PC realmente corrige alguma falha no sistema. Mas não é necessário você ficar o tempo inteiro reiniciando a máquina. Tem pessoas aí que ligam o PC, começam a utilizar, contando de uma travadinha, em vez de reiniciar aqui, é reiniciar. Dois minutos, três minutos depois eu vou reiniciar novamente. O cara passa o dia inteiro reiniciando a máquina. Não é necessário. Se tá acontecendo um problema, investiga o que é que tá acontecendo realmente com o PC, tenta identificar onde é que tá o problema e resolve. Não adianta ficar reiniciando e reiniciando o tempo todo o computador, porque vai dar problema, vai causar mais problema do que uma possível solução. Então, reiniciar o tempo todo acaba, na verdade, desgastando ainda mais o computador. Como você vai tá forçando ainda mais, tanto o sistema, quanto também o próprio hardware. Sabe uma outra coisa que eu tenho visto por aí? Na verdade, eu nem vejo muitas pessoas indicando que façam isso, mas eu já vi pessoas fazerem isso de fato, os usuários no geral. É questão de usar mais de um antivírus no PC, na mesma máquina. Gente, isso não é necessário. Não adianta colocar 2, 3, 4, 5 antivírus no PC, achando que vai aumentar a segurança. Isso, na verdade, pode causar muitos conflitos e acaba, claro, reduzindo o desempenho da máquina e, obviamente, a segurança. Porque o antivírus ali, ele vai entrar como se fosse em briga. Um vai tá tentando bloquear o outro o tempo inteiro. Então, todo vírus que vier na sua máquina, ele vai entrar, porque os antivírus estão com uma luta entre si, digamos assim. Assim, falando dessa forma, fica mais simples pra compreender. Então, o correto é você simplesmente escolher um único antivírus e manter ele sempre atualizado. Seja um antivírus gratuito, como o Panda, que eu costumo recomendar bastante aqui, ou até mesmo um antivírus pago, como o Kaspersky, que o pessoal recomenda bastante aí. Eu, particularmente, tô estudando aí pra ver se eu começo a utilizar ele, fazer alguns testes na versão paga, pra ver se, de fato, ele atende aí todas as necessidades. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, pra mim, o melhor antivírus atualmente ainda continua sendo o Panda antivírus. Link pra o vídeo aí, onde eu mostro como utilizar ele, na descrição, no primeiro comentário fixado, e claro, tá no card aqui também pra você. Em contrapartida, enquanto tem pessoas que usam dois ou mais antivírus na mesma máquina, tem aquele pessoal que insiste em dizer que não precisa de antivírus se você tomar cuidado ao usar o computador. Isso é um erro gigantesco, porque, na realidade, mesmo os usuários mais cuidadosos podem ser, sim, infectados. Então, se por falta de proteção, você pode levar a uma infecção grave aí, ter seus dados vazados, suas informações hackeadas, inclusive. Eu já expliquei bastante sobre isso aqui no canal, já bati nessa tecla diversas vezes, mas parece que eu tô falando pras paredes. Tem pessoas aí que ignoram completamente essa dica. Mas, assim, claro, isso é só minha opinião. No mínimo, se você não quiser instalar um antivírus, deixa pelo menos o Windows Defender ativado no Windows. Pelo menos isso. Porque tem pessoas aí que até mesmo isso, eles desativam e deixam o PC completamente desprotegido. Aí o cara vai acessar a internet aí, do nada já pega um vírus aí e não sabe nem onde vem, né? Mas seguindo aqui, uma outra coisa também que as pessoas acreditam até hoje é que é necessário sempre ejetar o dispositivo USB com segurança. Aquela opçãozinha lá que você ejeta o pendrive, por exemplo. Na realidade, hoje em dia, os sistemas operacionais mais modernos, como o próprio Windows e várias versões Linux, já fazem isso automaticamente. Eu mesmo, eu não me lembro qual foi a última vez que, ao remover um pendrive da máquina, eu fui lá na opção pra remover com segurança. Eu não me lembro e, claro, nunca tive problema com nenhum pendrive meu, porque eu simplesmente puxava da máquina. Até hoje, eu nunca tive esse tipo de problema. O uso correto aí, então, é que você só precisa realmente remover com segurança se você estiver meio que passando dados pra esse dispositivo, né? Pra esse pendrive. Só que pensando bem, se você tá transmitindo, se você tá passando um arquivo pra o pendrive, por que você tiraria esse pendrive da máquina? Realmente não faz sentido. Mas, é o que muitos especialistas aí recomendam, né? Então, na dúvida, a gente faz isso. Se tá passando arquivo ali, terminando de passar os arquivos, a gente vai lá e remove com segurança. Do contrário, pode puxar aí, que não vai dar problema nenhum. E voltando aqui, sobre o assunto de deixar o computador mais rápido, uma coisa que as pessoas fazem com frequência, é limpar os arquivos temporários do PC, achando que vai melhorar o desempenho. Gente, é assim, deixa eu só explicar rapidamente. A limpeza de arquivos temporários realmente melhora o desempenho da máquina. Mas, somente quando há um acúmulo desses arquivos temporários. Por exemplo, quando o PC tá lotado de arquivos temporários, naturalmente, ele vai ficar um pouco lento, ele vai começar a travar. Então, nesses pontos, quando tá cheio de arquivos temporários, ao limpar esses arquivos, consequentemente, logo de imediato, inclusive, o sistema vai ficar mais leve, vai ficar mais rápido. Mas, não é necessário você ficar fazendo isso como de forma compulsória, digamos assim. Não precisa você ficar limpando a todo momento esses arquivos temporários, porque a questão do desempenho não vai surtir efeito nenhum. Isso eu tenho certeza. Na verdade, se você ficar o tempo inteiro limpando os arquivos temporários, pode atrapalhar o sistema, já que alguns desses arquivos são usados estrategicamente aí pelo sistema pra otimização. Ah, Hércules, então, de quanto em quanto tempo eu tenho que limpar esses arquivos? Aí, vai do bom senso. Por exemplo, eu uso o meu computador o dia inteiro. Então, essa limpeza de arquivos temporários, eu faço aí, em média, uma vez por mês e pra mim, tá mais do que suficiente. Mas, obviamente, se a sua máquina, com uma semana de uso, ela já começa a travar, você percebe que ela começa a acumular muito arquivo temporário, aí sim, você deve, sim, fazer essa limpeza, porque, naturalmente, vai aumentar o desempenho da máquina, porque o sistema vai estar mais leve, ele vai conseguir trabalhar de forma mais suave. E pra fazer essa limpeza de arquivos temporários, eu já mostrei várias vezes aqui no canal como fazer, tanto de forma manual, quanto de forma mais otimizada e automatizada, utilizando softwares como o Disney++. Então, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando como fazer uma limpeza completa na máquina, pra deixar o PC realmente mais rápido aqui no card e também aí no primeiro comentário fixado. Clica no vídeo aí e assista, porque realmente é todo um processo muito top e que, com certeza, vai deixar o seu PC mais rápido. Mas vamos avançando um pouco mais e vamos falar agora sobre o modo de desempenho máximo. Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal mostrando como ativar e como usar esse modo de desempenho máximo no PC. Mas, o desempenho máximo não faz nenhum milagre. Ativar o modo de desempenho máximo vai melhorar, sim, o desempenho do PC, mas não como muitas pessoas acreditam, não é um passe de mágica, sim. O modo de desempenho máximo só é mais útil em situações mais específicas, como, por exemplo, se você usa o seu computador basicamente para jogar ou para rodar programas mais pesados, é super importante, é super válido você manter aí o modo de energia lá como desempenho máximo, porque o seu processador vai trabalhar sempre na máxima potência dele e, naturalmente, esses softwares ou esses jogos que você está rodando aí na sua máquina vão rodar de forma mais suave, mais leve. Mas, se no seu dia a dia você basicamente só usa um navegador de internet, não é necessário você manter ali o modo de desempenho máximo ativado o tempo inteiro. Isso aí só vai causar um consumo exagerado de energia na sua máquina e também, claro, acaba desgastando um pouco o hardware do PC. Então, se você não usa muito aí a sua máquina, não é um usuário mais hardcore, digamos assim, o modo balanceado de energia ele já é mais do que suficiente porque ele, além de economizar energia, ele cuida também do hardware porque não força tanto assim o hardware da máquina. Eu espero realmente que eu tenha tirado aí a dúvida de muitos de vocês. Eu tenho certeza que se você levar em consideração tudo o que eu falei nesse vídeo aqui, você vai manter o seu PC bem otimizado e funcionando perfeitamente aí por muito tempo, muitos anos aí. Mas agora, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual desses erros você já cometeu ou conhece algum outro mito que eu não falei nesse vídeo. Deixa aí nos comentários porque eu quero muito saber de você. E claro, se gostou do conteúdo, papoca o dedo no like para fortalecer e se inscreva no canal com o sininho ativado para o YouTube te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui, valeu? E claro, considere se tornar membro aqui do canal. Eu acabei de ativar o canal, seja membro. Então, clica aí no seja membro para você ter acesso antecipado a muito conteúdo aqui do canal. Eu vou estar trazendo muita novidade ao longo do tempo. Então, torne-se membro agora para você ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo que eu vou trazer aqui para o canal e claro, me ajudar a manter o canal vivo. Toca aí e se torne membro agora mesmo. Eu já agradeço demais. Agora, clica nesse vídeo aqui que eu mostro como aumentar a velocidade do seu processador de forma fácil ou nesse outro aqui que eu mostro como fazer a limpeza completa no Windows para deixar o PC mais rápido. Clica em algum deles e eu te vejo lá. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí